Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Então o HIV na época era uma sentença de morte. E hoje em dia as medicações não estão com esses efeitos colaterais tão fortes. Falar sobre tratamento é falar principalmente sobre prevenção. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito.